Muito bem, vamos lá, vamos desenvolver um jogo do começo ao fim em JavaScript. Vou começar do zero e vou até publicar no GitHub page, deixar o jogo pronto para ser usado ali. Eu tenho feito uns vídeos aqui de corrida, um speed race de programação. Esse aqui é diferente, esse eu vou fazer com um pouco mais de calma, eu quero que o código esteja legal ali, não é quão rápido eu consigo resolver. Claro que vai ser rapidinho, o jogo é simples, mas a ideia não é fazer ele correndo. Por que é um jogo simples? Porque é um jogo de estratégia, de turnos, um jogo de lógica. Não é um jogo que envolve tempo real, não tem um game loop, nada disso, então é bem simples de resolver o joguinho. O jogo que eu vou fazer é um jogo de password guess, igual o Bowls and Calls, igual o Mastermind, Aquele jogo das bolinhas coloridas, sabe? Você coloca as bolinhas e aí a pessoa coloca do lado quantas você acertou e tal. Um jogo parecido com aquilo ali, mas de número, você vai digitar uma senha, igual o Bowls and Calls, né? Você põe quatro dígitos e ele que diz quantos Bowls e quantos Calls. Vamos lá, vamos dividir a tela aqui. E vamos começar. Eu vou começar criando uma pasta aqui, eu vou chamar de password guess. Vou entrar nessa pasta e vou criar um arquivo index dentro dela. Colocar um HTML qualquer aqui. E vou criar um arquivo index dentro dela. em português. Abri uma aba aqui, abri o live server. Só pra gente começar, né? Tem um esqueleto aqui rodando, tá? Onde a gente vai colocar as coisas. Beleza? Eu começo por que lado do jogo? Eu vou começar pela lógica. Então, é importante dividir as coisas em camadas quando for desenvolver. Então, a minha primeira camada aqui vai ser a lógica do jogo. Pra isso, eu vou colocar aqui um arquivo JavaScript. Scriptsrc igual a... E aí o nome vai ser... Password guess.js. Vou criar esse arquivo. Nesse arquivo eu vou ter uma função. Chamada password guess, que ela vai ser o construtor do meu jogo. A senha vai ser igual a... Last.random toString 36 slice menos 4. Oh! O copilot aqui, hein? Que jeito legal. Vamos lá. Vou criar um novo primeiro. E vou mandar ele imprimir a senha ali no... Deixa eu abrir aqui um console. O console tá grandão. Tá monstro. Assim que é bom. É isso mesmo que eu quero. Aqui, olha só. Ele tá vindo com umas letras. Não é isso que eu queria, hein? Deixa eu ler o código do copilot lá e vamos ver o que ele gerou aqui. Ah, tá. Esse toString aqui, olha só. Isso, eu quero desse jeito. Ele vai me retornar sempre 4 dígitos, tá vendo? 4 dígitos randômicos. Legal. O que mais? Vamos fazer assim, olha só. Diz.attempts é igual a zero. Então ele vai dizer, você já fez zero tentativas. E aí eu vou criar uma função guess que vai incrementar a quantidade de tentativas. E aí vamos fazer uns testes aqui. Vamos fazer assim, olha só. Olha só. Eu vou setar a senha como 1, 2, 3, 4. Daí eu vou dar console.log em guess 1, 2, 1, 2. Console.log em guess 1, 0, 0, 2. E console.log em guess 1, 2, 3, 4. Vai dar 3 undefined aqui, porque eu não estou retornando nada ainda, né? Mas aí vamos entender a lógica do jogo. Isso é importante, cara. Sempre que você for programar alguma coisa, tenta fazer no papel primeiro. Tenho certeza que você entendeu o que o algoritmo tem que fazer, tá? Então, olha só. Essa primeira senha aqui, esse número 1 está no lugar certo. Esse número 2 está no lugar certo. Esse número 1 e esse número 2, não é que eles estão no lugar errado. Eles simplesmente não deviam existir. Devia ser 3 e 4. São outros números. Então, essa senha aqui, ela vai ter 2 bools e 0 calls. Essa próxima senha, olha só, ela tem 1 bull, quer dizer, o 1 está no lugar certo. E ela tem 1 call, que tem um 2 aqui. Esse 2 está no lugar errado, tá vendo? E essa última senha tem 4 bools e 0 calls, ok? Então, é isso que eu esperava como resultado. Agora, vamos escrever a função que confere o jogo, tá? Então, aí, para fazer isso, a gente vai fazer assim, olha só. Let p é igual a password split em vazio. Let g é gas split em vazio. Bulls. Eu vou escrever a palavra inteira, vai. Não tem por que fazer essas variáveis com uma letra só, né? Calls é 0. E aí, eu vou varrer o array procurando se aquela posição em password é igual àquela posição em gas. Que for, eu seto em bulls, né? Dou um bulls mais mais ali. Bulls ele mais um, incremento. E apago aquela posição nos dois arrays, tá? Aqui no final, eu vou dar um console.log só para você ver o que está vindo. Então, console.log password e gas. E aí, eu vou dar um return. Bulls e calls. Ah, gas já foi declarado, né? Então, olha só. Na primeira tentativa, né? A senha era 1, 2, 3, 4, lembra? E eu passei para ele a senha 1, 2, 1, 2. Então, ele deu NULL nos dois primeiros caracteres. Quer dizer, encontrou esses dois. Estavam no lugar certinho. E aqui, ele me deu dois bulls. Na segunda tentativa, ele achou um bull só, tá vendo? Mas ele não achou o call, que é o próximo passo. Vou fazer um outro fora agora, procurando se esse dois está lá em algum lugar, na posição errada mesmo. Então, estamos no caminho. Em seguida, a gente vai fazer assim, olha só. Eu vou varrer a senha de novo. Dessa vez, eu vejo se é nulo o elemento. Se for nulo, eu dou um continue. Não continua o for. Quer dizer, não continua a executar o bloco dentro do for. Continua a execução do for. Em seguida, eu vou pegar um índice aqui, que é gas index of aquele caractere. Se ele existir, eu incremento no calls e removo do gas. Eu vou remover do password também. Só para você ver o resultado. Então, olha só. Nesse cara aqui, ele achou dois bulls, que ele removeu, deixou nulo no lugar. Dois bulls e nenhum call. Nesse cara aqui, ele achou um na mesma posição, veio um bull. E tinha aquele número dois, que estava na senha, estava na segunda posição. E na minha tentativa, estava na última. Está vendo? Então, ele deixou nulo e nulo, e achou um call. Legal? Vou tirar o console log, meu joguinho está ficando bom. E aqui eu vou devolver também a quantidade de tentativas. Assim, olha. Até mais. E aqui eu tenho a lógica do jogo. A lógica do jogo está pronta. Está funcionando aqui para mim. Muito bem. Agora, vamos construir a interface gráfica. Então, para fazer a interface gráfica, eu vou colocar aqui um div, cujo id vai ser app. Vou trabalhar com view.js. E aqui eu tenho a lógica do jogo. dentro desse div, eu vou ter um outro div, cuja classe vai ser numpeg, teclado numérico. Dentro de numpeg, eu vou ter for n em 9, um botão, que no clique vai mandar key n. E um enter. Eu vou escrever enter, inclusive assim. Olha lá como ficaram os botões pequenininhos ali em cima, né? Mas isso aqui não é view.js. Então, ele não fez o for ali para preencher os botões e tal. Então, vamos incluir a view.js aqui. View.js Guide Quick Start. Pegar aqui o código lá da CDN. Vamos acrescentar ele aqui. Só fazer isso. Não vai fazer diferença nenhuma ali. Mas agora aqui a gente vai criar uma aplicação, que ele já colocou uns negócios aí para mim. não quero. Vou deixar tudo em branco aqui. Mas olha só. Só o fato de eu ter montado aquele div numa aplicação view.js fez com que esse meu for rodasse, né? Ele é um for simples. Ele não usa nenhuma variável lá da aplicação, né? Então, n em 9 aqui já fez o meu tecladinho aparecer daquele jeito. Faltou agora JavaScript. Então, vamos lá. Oh, CSS and Style. CSS. JavaScript não. Já pus, pô. Então, vou começar com um reset básico. Box Size in Border Box. Margem 0 e Pagging 0 em tudo. Para deixar coladinho ali, a gente vai acertar os tamanhos e tudo mais. No body, eu vou colocar background black color white. O div app vai ter largura máxima de 100%. Ele vai ter largura de 400 pixels. 480. Se bem que tem uns celulares bem largos agora, né? Na hora que renderiza. 480, acho que mais que isso não fica razoável para o cara digitar não. Margem 0 alto. Então, isso centraliza o app daquele jeito ali. Ele vai ter uma altura de 100 VH. Display Flex. Deixa no centro mesmo, que é padrãozão. A gente vai jogar para baixo depois, mas deixa ele ali no centro, assim. Tá bom. além do non-pad, eu vou ter um outro div aqui. Ele vai ser o meu terminal. Aí, beleza. Aí, como eu coloquei Display Flex nesse div app, o terminal está aparecendo do lado do non-pad. Não é o que eu quero. Então, Flex Direction Column. Aí, o terminal foi para cima do div app. Muito bem. ou para cima do non-pad, né? Vamos brincar com o non-pad agora. O non-pad vai ter Display Grid e as colunas. Ele vai ter três colunas, desse jeito ali. Ele também vai ter largura de 100%. e vai ter um padding de 10 pixels. Vai ficar assim. Tá lindo. O botão dentro do non-pad vai ter background black, color, white, border, 2 pixels, solid white, padding, 1m, .size de 2rm, né? Tá com cursor pointer. Acho que eu posso deixar esse cara mesmo. Tá bom, assim. Aí, o botãozão de enter, ele precisa de uma classe para ele. esse cara aqui. O copilot aqui quer colocar ele com expand 3 aqui, não, eu quero expand 2. Assim. Muito bem. Agora o meu non-pad está legal, né? Eu vou jogar isso aqui para baixo agora. Vou jogar lá para baixo, fazendo assim. justify content ou é align itens. Eu nunca sei isso, cara. Eu sempre tento antes. Aí, justify content desse jeito. Muito bem. Aqui tem um negócio importante que é o sem VH. VH é a altura do viewport, né? Mas no celular o viewport fica mudando, né? Conforme você rola para cima ou para baixo, ele mostra aquela barrinha embaixo com os botões, né? Ou a barra em cima de navegação. Isso muda o tamanho do viewport. Então aqui, ao invés de VH, eu vou deixar DVH, Dynamic Viewport, que aí ele vai se ajustando e não dá rolagem. Ele aumenta, diminui o tamanho do div ali, não resolve bem as coisas. Beleza. Agora, o terminal. O terminal. O terminal a gente vai fazer assim, olha só. Div Terminal. Vai ter um font size de 1.5RM. O tamanho do botão é muito grande. Ele vai ter font family Courier Neo, Courier Monospace. ele vai ter o ilk de 100%. Ali, Hello, Welcome to the Terminal. Está grandão, está bonito, está do jeito que tem que ser. Não dá para ver ou não pede mais, porque eu estou na frente aqui, né, cara? Vamos fazer assim. Aí, assim está bom. Não precisa ver o botão de Enter inteiro, não. Está bonito desse jeito. Agora, a gente tem que conectar as duas coisas. Conectar a minha aplicação Vue.js no meu código do jogo, de fato, tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos fazer assim, olha só. O data aqui, ele vai ter game, que é um novo password guess. Ele vai ter log, que é um array vazio, e ele vai ter guess, que é uma string vazia. dessa maneira. Vou tirar aquele hello, welcome to the terminal, e vou colocar aqui um atributo vhtml. Esse atributo vhtml vai estar escrito nele aqui, terminal. Então, eu vou criar uma computed property chamada terminal, que vai retornar o seguinte. DyslogJoin br, mais um br. Dysgas. Aqui eu vou colocar um prompt, só para a gente ver. Então, está ali o dois pontos, esperando pelo meu guess. Como é que vai ser esse guess? Tem um método key. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Se der enter, eu vou ver depois. Aliás, tinha uma sugestão aqui, que é limpar o guess no final do enter, que essa eu vou manter mesmo. Então, quando eu clico em qualquer número agora, olha só, ele vai acrescentando ali na minha tentativa de senha. Se eu der enter, ele limpa. Mas eu não quero só acrescentar, eu quero que o limite seja 4. Então, eu vou fazer assim, olha só. Dys.gas é igual a Dys.gas .slice menos 4. Então, se eu vier aqui e digitar 0000 1111 ele vai rotacionar a senha, está vendo? Está ali, está preenchendo a senha para mim do jeito que eu queria. Bom, o que eu vou fazer então quando ele der enter aqui? Olha só. Eu vou primeiro fazer é guess o nome da função lá mesmo? É. É. Olha lá, ele está com um objeto ali no meio e tal, ok, beleza. Mas, agora vamos construir essa string que vai ser colocada ali. Então, eu vou tratar com carinho essas strings agora. Eu vou colocar um span cuja classe vai ser prompt. Antes de eu mandar o guess ali. Dentro do prompt eu vou ter diz. game. attempt dois pontos. Colocar um, como chama esse caractere aqui? lasanha no começo seguido do guess. Aí, então está lá. Tentativa, só que tentativa zero não, né? Tentativa mais um. Está lá. Tentativa um. E aí, no log eu vou dar push do seguinte. spam, class prompt, as tentativas, barra, spam, seguido de strong, com o guess, seguido de um spam, class, é, boos, e coals. Então, vamos lá. Vou tentar uma senha. Então, olha lá. Essa senha que eu tentei me deu um bull e zero coals. Legal? Aqui, na hora de colocar o guess, eu vou colocar dentro de um strong também. desse jeito. Acho que assim ficou bem legal. Vamos formatar, vamos colorir essas coisas. vou fazer assim, olha só. Spam prompt color ciano, spambus color lime, spankus color yellow. Ah lá, o joguinho está funcionando, está funcionando. Eu vou dar um console log na senha. Só para a gente ver o que está lá, para a gente acertar e poder ver o que acontece. Então, a senha está aqui embaixo, 4668. Então, 4668. Deu 4 bulls. E aí, nessa hora, quando der 4 bulls, eu tenho que mostrar uma mensagem de parabéns, muito bem, você conseguiu e tal, né? Então, vamos fazer assim, olha só. If se bulls é 4, log.push se bulls é 4, log.push. Congratulations. You cracked the password em não sei quantas tentativas. Então, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Está lá. You cracked the password in 3 attempts. E aí, a gente vai tentar de novo. Funcionando, funcionando. Vamos tirar o console log aqui. Não está ajudando em nada. E eu acho que o nosso joguinho está ficando bom. Está pronto. Falta agora poder usar via teclado. Teclado é importante. Falta instruções e poder usar via teclado. Então, vamos na parte aqui. Dentro da minha, do meu objeto view.js. Eu vou colocar um mount ele aqui. e vai mandar dislog push span class igual a call welcome to the vamos botar assim. Password guess. Ah, faltou um BRP, né? Valeu com o Pairo aqui. Welcome to the game. Try to guess the four-digit password. Enter number and pass enter to submic. Está lá. Ele começa com instruções agora, está vendo? Vou botar prompt ali. Aí. Beleza. Acho que assim está legal. Aí dá para começar o jogo e tentando. E aí o próximo passo é fazer o teclado. Então, vamos lá, olha só. Window Add Event Listener Key Down Se key for alguma dessas, olha só, entre 0 e 9 ou Enter, eu vou só chamar o método key. Vamos testar. Ah, já está certo. Já está funcionando. Tentar resolver aqui. aqui é um bull e dois calls no primeiro. Não prestei atenção, hein? Então, 5, 0, 6, 6. Ainda me deu um bull e dois calls. 6, 9, 5, 6. Dois bulls e um call. 6, 5, 8, 6. Um bull e dois calls. Eita, qual que é o carácter misterioso que eu estou perdendo aí, hein? 7, 6, 5, 6. Aê! Quebri em 8 tentativas. Beleza. Está pronto o jogo. Vamos criar agora um repositório no Geek Hub para ele, né? Vamos lá. Geek Hub.com Novo repositório. Novo repositório. Password Guess. Password Guessingame. Um repositório público. Vou adicionar um Readme para ele. Vou escolher uma licença aqui. GNU v3. Criar repositório. Aí, que bonitinho o meu repositório. Vou pegar os settings aqui. Vou em Pages. Ah, deixa eu comitar o código lá primeiro, né? Vou nomear esse negócio aqui. clonar o repositório vazio lá. Entrar no repositório vazio. Mover o código todo aqui para dentro. o live server continua funcionando. Não, porque agora estou no lugar errado, né? Ah, vou deixar o live server aqui rodando só para a gente ter certeza do que está fazendo, né? Mas, vamos lá. Tem umas mudancinhas aqui que eu quero fazer. eu vou pegar esse estilo aqui e colocar num arquivo style.css Vamos colocar aqui. Beleza, o estilo continua funcionando. o título está lá. Password.gas.game Agora, eu vou pegar esse js aqui. Vamos colocar esse js dentro de um arquivo separado. imf.js Está aí. Continua tudo funcionando. Fica melhor de a gente, quando quiser encontrar alguma coisa, né? Arquivos menores. Password. Password.gas. 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 Ingame. Cinco. Dois. Dois. Já vou colocar o link do demo já. Nunca sei a sintaxe aqui, cara. É. Obrigado. Importação inicial, Geek Push, e aí vamos aqui, olha só, vou pegar a Brank Main e mandar salvar ela como Brank do GeekHub Pages. Se eu for aqui nas Actions agora, ele tem uma Action rodando lá, ele está fazendo deploy da minha aplicação, daqui a pouquinho vai estar no ar. Faltou nada? Acho que não faltou nada, né? Está tudo bem aqui. Faltou som, né? Vou botar um somzinho quando o cara clica e tal. Muito irritante. Deixa para lá. Não tem um jeito dele resetar o jogo, né? Tem que dar F5. Se ele desistiu e quer tentar de novo ali e tal. Mas também, pô, um jogo tão simples. Não precisa, né? In progress. Vamos esperar terminar de rodar. Eu queria mostrar isso aqui no ar, GeekHub Pages. Conhecia GeekHub Pages? Você vai hospedar stack com HTML, CSS, JavaScript e tal. Ele hospeda de graça para você. Incrível, né? Eita, está errado o meu Markdown. Aqui eu sempre erro isso, cara. Markdown link. É o contrário do que eu fiz. Alá. E oitudo do que eu fiz. 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 Aí, agora o link está certinho Vamos clicar aqui, ver o que acontece E está aí o jogo Deixa eu carregar no celular, será que está funcionando bem no celular? Vamos ver Oh, ficou bonito Na tela do meu, pelo menos Dá para jogar, está legal Muito bom É isso, está aí, está feito o nosso joguinho O que você achou, hein? Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link do repositório no Geek Hub E lá tem o link do demo Mas eu vou deixar o link da demo aqui também Para você poder testar o jogo Na descrição ou no primeiro comentário fixado Deixe seu comentário aí, diz o que você achou Poxa, é muito legal receber comentário Eu nem sempre consigo responder Deu os comentários todos Porque, você sabe, eu não vivo de YouTube Isso aqui é um hobby, né? Então, às vezes não dá tempo Mas eu leio todos Leio todos com muito carinho É muito legal ter esse feedback Então, se você gostou Deixe o comentário aí embaixo Para a gente saber, beleza? Valeu!